No vídeo de hoje irei te mostrar como fazer o desbloqueio do seu cartão do mercado pago O cartão black com bandeira Visa Vem comigo para esse passo a passo Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E mais uma vez iremos falar sobre o mercado pago, né galera? E dessa vez pessoal irei fazer diferente Irei mostrar aqui para vocês o passo a passo de como fazer o desbloqueio do seu cartão do mercado pago Isso mesmo pessoal Bom galera, para quem não sabe já recebi meu cartão, né? Já desbloqueei, já tem a função crédito, débito, enfim Mas agora recentemente chegou aqui o cartão do mercado pago, né? Da minha esposa E aí eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como fazer o desbloqueio, né? De repente aí você abriu agora recentemente sua conta também, né? Aí no mercado pago e recebeu o cartão esses dias E aí eu vou te mostrar agora como é que faz o desbloqueio desse cartão através do aplicativo, ok galera? Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui abaixo Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? Bom pessoal, já aqui no aplicativo do mercado pago O primeiro passo é você vir aqui, ó, em entrar Em seguida você vai colocar a sua biometria Ou usar o pin ou padrão, né? A sua senha, ok? Nesse caso aqui, irei utilizar a minha biometria É mais prático, né? Bom pessoal, aqui já estou na interface do aplicativo do mercado pago, certo? Aqui abaixo tem a opção, ó Desbloqueie o seu cartão de débito em segundos e comece a usá-lo, né pessoal? Bem rápido, bem prático Você vai clicar nessa mensagem Lembrando aí pessoal, que você tem que estar com o seu cartão em mãos, ok? Para fazer esse procedimento Aqui em seguida ele vai falar o seguinte Escaneie o código QR Que está no verso do seu cartão Certo pessoal? E aí você vai estar posicionando aí o seu cartão, né? No verso Tem o QR Code, vocês podem observar aí E você vai fazer o scanner do código Assim galera, ó Beleza pessoal Como vocês podem ver aí, né? Bem rápido, né? Já escaneou Agora pessoal, você vai estar definindo uma senha de 4 dígitos, né? Aqui ele informa o seguinte, ó Defina a senha Você vai precisar dele Para fazer pagamentos em lojas físicas e saques Olha aí pessoal Então, essa senha aqui você não pode esquecer, viu galera? Veja aí uma senha que vai Que você vai utilizar em todas as suas transações, tá certo? E anote aí no papel, ok? Salve em algum lugar, tá bom? Bom galera, e o próximo passo Após criar sua senha É vir aqui em confirmar senha Em alguns segundos, o cartão estará associado à sua conta Já sabe onde vai usá-lo? Parabéns, seu cartão físico está pronto Faça seu primeiro pagamento inserindo seu cartão na maquininha Depois disso, os pagamentos por aproximação serão ativados, ok pessoal? Esse cartão do Mercado Pago, pessoal Ele tem a tecnologia Contactless, né? É aquela tecnologia por aproximação, ok? Mas, para você estar utilizando essa função Primeiramente você tem que fazer uma compra aí Inserindo seu cartão na máquina, ok? E digitando sua senha Após fazer o primeiro uso desse cartão Inserido na máquina, juntamente com sua senha A próxima compra você vai poder Comprar por aproximação, ok? Se você esqueceu sua senha Pode alterá-la a qualquer hora A partir das opções do seu cartão Você pode pagar online Sempre que quiser Usando seu cartão virtual, ok? E aí você vai vir aqui, ó Ir para o cartão Mercado Pago Beleza, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Já está aqui, cartão Mercado Pago Eu vou dar um toque aqui E aqui tem umas opções Segurança e controle Bloquear pagamento em lojas físicas E saques com saldo em conta Bloquear pagamento por aproximação Com seu cartão Definir valores de saque Alterar senha E cancelar cartão, né? Aqui tem várias opções, pessoal E aí, de acordo com o que você quiser Você pode estar aqui ativando Ou desativando, ok? Vou estar voltando aqui Bom, pessoal E aqui a gente pode observar Que esse cartão, né? É um cartão que tem a função Débito apenas, né? E agora eu vou estar trabalhando aqui Juntamente com ela, né? Para a gente Tentar adquirir aqui para ela A função crédito, tá? Lembrando que ela é nova Aqui na plataforma, né? Creio que tem pouco mais de um mês, né? E agora ela vai estar utilizando aqui, né? O cartão na função débito Vamos fazer aqui algumas movimentações Para ver, né? Quanto tempo demora aí Para ela estar recebendo essa função Aí no cartão, ok, galera? Então, se você gostou desse vídeo Já deixa aqui abaixo o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo, ok? Lembrando que temos vídeo Semanalmente, ok? Aqui no canal Especialmente Às 7 horas da noite Na terça e na quinta, ok? Bom, turma Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu!